A nossa dica de produto de hoje, nós vamos estar falando sobre alguns produtos que vai facilitar o seu artesanato, com certeza você vai amar. Aqui nós temos tesoura, nós temos máquinas de etiquetar, nós temos alicates, tudo isso para facilitar o seu dia a dia com mais rapidez e com mais eficiência. Então nós vamos começar falando sobre os alicates. Aqui nós temos o alicate furador, que tem vários tipos de furo, para você que faz cartonagem, trabalha com bijuteria, principalmente é uma ótima ferramenta para você estar investindo. Então esse alicate furador, aqui tem vários tamanhos de furo, que você vai rodando e você vai cortar, que seja o seu papel, que seja o seu couro ou plástico, feltro, é ótimo esse kit de furadores. E também para furar cinto, né, para você ter em casa, é muito bom. E para acompanhar esse kit, nós temos o kit também de alicate, que ele faz duas funcionalidades, que ele é ilhóis e aquele botão, tipo botão de cueca, que a gente fala, tem aquelas roupinhas de neném que vem com aqueles botãozinhos. Então, esse kit de alicate, ele faz essa função, porque aqueles botãozinhos, além de roupa de bebê, você pode usar também numa bolsinha de artesanato, numa necessaire, geralmente que seja um botãozinho mais delicado, é uma ótima opção também. Para você fazer o ilhóis, você vai precisar do furo. Então você tem que ter o alicate furador e depois para você bater o ilhóis, para ficar com aquele furozinho, com um arozinho em volta, que nós chamamos de ilhóis. Até para tênis, a gente vê em tênis também. Além de artesanato, em tênis, por exemplo, você vê muito ilhóis. Então esse é um tamanho de ilhóis, para você ter uma noção do tamanho que é esse aqui. Além desse kit de alicate, na selva também você vai encontrar os serviços de ilhóis, nós fazemos aqui, de botão de calça jeans, efeito em roupa, todo esse tipo de serviço, aqui na selva você vai encontrar. E se você quiser ser uma pessoa mais profissional, ter um material mais equipado, aqui você vai encontrar também a máquina Balancin, que é uma máquina que tem as matrizes que a gente fala, aqui você só vai encontrar um tamanho de ilhóis. E se você comprar aquela maquininha, você vai comprar as matrizes, né, que forra botão, que faz um monte de coisa também. Aqui na selva também nós vendemos esse kit para você estar facilitando o seu artesanato, para você que está começando agora e quer investir, com certeza vale a pena. Aqui nós temos o kit de alicate para bijuteria, que é o mini alicate, olha que coisa linda, né, cabe na palma da minha mão aqui, é os três alicates. Um para você ter na sua bolsa, para criança, para quem gosta de trabalhar com bijuteria, com certeza vai amar esse kit de alicate. Aqui tem três kits de alicate básico, que é o alicate de corte, que é o alicate que faz a argolinha e o alicate que aperta. Então, esse kit aqui está sensacional, com certeza vale a pena você também estar investindo nesse kit de alicate para bijuterias e consertos em geral. Aqui nós temos o furador, que é o agulhão, que é um furador manual, se você não quiser comprar o alicate com furos, porque você precisa de um furo bem pequenininho, que você faz um bordado e precisa, na hora da costura também, aí nós temos esse agulhão que a gente fala. Você que faz bordado também, precisa de um furador para fazer aquele ponto tipo pontilhóis, bordados em geral, scrapbook, o agulhão, ele é muito usado para essas técnicas também. Essa aqui é uma caneta, mas porém é uma tesoura, olha que legal. Criança adora esse tipo de coisa, né? Uma canetinha que vira uma tesourinha para cortar papel. Muito legal, né? Aqui nós temos a tesoura tipo arremate, que é essa tesourinha pequenininha aqui, pessoas que trabalham com costura, em vez de ter uma tesoura grande, às vezes que levar uma peça para continuar trabalhando, ou no patchwork, né? Para arrematar, você pode estar usando essa tesourinha aqui também. Aqui nós temos essa caneta magnética, olha que legal, né? Ela vem desse tamanho, e às vezes você perde alguma coisa, deixa eu cair no chão, não quer abaixar, Então você vai abrindo ela, do tamanho que você, até onde dá, e ó, que legal. Muito legal essa caneta, né? Às vezes cai num buraquinho, num lugar difícil de acesso, e essa caneta, ela resolve tudo a sua vida. Muito bom, né? Aqui nós temos essa máquina de etiquetadora, que ela vem com quatro agulhas de reserva, Aqui vem o tagzinho, para você etiquetar, às vezes você faz o artesanato, quer colocar preço nas suas peças, vai precisar de uma máquina de etiquetar também. Aqui nós temos a sapata para ferro, não sei se vocês já conhecem, mas essa sapata, ela é muito eficiente, porque ela é a sapata anti-brilho. Então, você que faz artesanato, para evitar algumas peças ficarem brilhando, então você pode estar usando. E também para roupa, para não queimar, quando você faz um trabalho mais delicado. Então a sapata, ela é muito boa também, dependendo de onde você vai colocar, ela não deixa você queimar a peça. E você também, no dia a dia, essas roupas mais finas, precisa de uma sapata anti-brilho, que adapta em ferro doméstico. Aqui também você vai encontrar a sapata para ferro industrial. Aqui nós temos o passador de elástico, ou passador de fita, e também temos essa pecinha aqui, que vai virar aqueles cordãozinhos para fazer alcinha de roupa, com tecidinho, que você faz tipo um rolotê de tecido. Então, esse aqui é o passador, para virar o seu rolotê de tecido. Aqui nós temos também o kit de agulhas para boneca, para quem faz boneca, com vários tamanhos de agulha. Muito legal também, boneca está sempre em alta, as pessoas amam boneca de pano. E aqui na selva você vai encontrar um kit de agulhas para você trabalhar, para pregar o bracinho, a cabeça. Aqui também nós temos uma tesoura elétrica, que ela funciona através de pilha. Ela vem um espaçozinho para você adaptar a pilha, muito fácil de usar. E aí você vai seguindo assim, ela vai cortando tecido, feltro, em geral. Mas tem uma tesoura aqui que eu achei muito legal, que é essa tesoura aqui, que ela vem um guia com raio laser. Olha que legal, para você que tem dificuldade de estar cortando reto, você vai seguindo o laser, né, o raio, e vai cortando. Então, são peças fundamentais para você ter no seu dia a dia, para você que trabalha com artesanato. Então, passa aqui na selva, conheça melhor essas peças, com certeza você vai amar e vai facilitar o seu dia a dia. Essa foi a nossa dica de produto de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!